Estou com saudades da minha casa Ainda não estive lá Mas sei que é o meu lugar A nova cidade está preparada O meu endereço é o céu Minha morada Eu lá quero te ver, Jesus Quero te conhecer Quero te abraçar E quando eu te encontrar Meu rosto enxugará Não haverá mais lágrimas Todos os joelhos se dobraram E a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo Todos os joelhos se dobraram E a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo Eu lá quero te ver, Jesus Quero te conhecer Quero te abraçar E quando eu te encontrar Meu rosto enxugará Não haverá mais lágrimas Todos os joelhos se dobraram Todos os joelhos se dobraram E a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo Todos os joelhos se dobraram E a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo Na Nova Jerusalém Com os anjos cantarei Eu estou a esperar Maranata, a hora vem Na Nova Jerusalém Com os anjos cantarei Eu estou a esperar Maranata, a hora vem Na Nova Jerusalém Com os anjos cantarei Eu estou a esperar Quando os joelhos se dobraram E a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo Todos os joelhos se dobraram A canção que iremos cantar Só tu és santo, 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 santo Oh, 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 oh Mh Mh Amém.